Ô Yuri, como que você analisa esse empate amargo, né? O gosto de derrota aqui, probou do jeito que foi. Se você também viu os erros de arbitragem, né? É, a gente que tava dentro de campo, a gente percebeu, né? Acaba ali que dentro do jogo a gente viu que foi pênalti. Ali no lance do gol deles também a gente viu que foi falta. A gente sabe daquela importância desse jogo pra gente, né? Mas infelizmente, o time fez um grande jogo, mas infelizmente a arbitragem acabou prejudicando a gente. Mas a gente tem que levantar a cabeça, mostrar. O time já vem mostrando melhor, já vem mostrando uma postura melhor. E se Deus quiser, lá dentro do Alçapão vai ser um grande jogo contra o Cruzeiro. A gente vai sair com os três pontos. Você mais uma vez atuou improvisado na lateral esquerda. Exclusivamente, assim, como que, fazendo até uma autocrítica, como que você avalia a sua participação? Gostou? Acho que tem que melhorar? Como que você vê jogando na lateral esquerda do Vila? É o meu segundo jogo, né? Pela lateral esquerda, eu venho dando o meu melhor, venho tentando fazer o meu máximo. Eu já vinha treinando bastante nessa posição. Já foi um pedido até do antigo treinador, então eu já vinha fazendo isso na pré-temporada. Mas eu acho que eu estou me entregando, estou tentando dar o meu máximo. Então, acho que, assim, enquanto eu puder ajudar o Vila, igual eu falei na outra entrevista, precisar de um goleiro, eu estou aí, eu quero ajudar o Vila a sair dessa situação. Acho que esse é o principal ponto. Enquanto o professor achar que eu estiver ajudando, eu tiver que jogar na lateral, estou aí para qualquer coisa que ele precisar.